Cheguei galera! Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui com Ark Survival Evolved Mobile E olha que legal, cara, acabou de sair uma nova atualização para o Ark, trouxe novidades legais Nós vamos conferir tudo hoje, para vocês terem uma noção ali, está o patch, a nota do patch As mudanças que ocorreram, ali embaixo na parte inferior direito você vê a versão do jogo 2.0.12 Então uma nova versão já está para ser baixada aí na loja de aplicativos do seu aparelho, perfeito? Então vamos lá! Só lembrando galera, eu tenho aqui meu servidor chamado Jojo Mortal Para entrar é muito fácil, você clica em servidores não oficiais e procure pelo nome Jojo Mortal, tudo junto, tá? Iniciante ganha level 40 Agora sim, vamos ver como é que está o jogo Bom pessoal, estamos dentro do jogo, perfeito? Vamos ver o que mudou? Bom, eu separei aqui, olha, uma lista, separei não né cara, aqui o site do próprio Ark Mostrando as mudanças que tiveram nessa nova atualização, perfeito? Então vamos lá! A primeira, vamos começar pela primeira que eles falam aí Perseguição semanal na Masmorra, ali está traduzido, está uma tradução bem escrota, tá? Não liga para isso aí não, mas tudo bem Eles adicionaram aí então uma... eles adicionaram missões dentro da Masmorra Estão dizendo ali, essa nova perseguição pode ser ativada uma vez por semana Por uma recompensa de 25 íris e elementos ao completar o calabouço, ou seja, a Masmorra Isso é muito legal, interessante, tá? Pô, 25 elementos, então bem legal cara, isso aí Para quem gosta de concluir essas missões, falta a gente saber aí que missões são essas Talvez aí na próxima, uma live a gente consiga fazer isso para mostrar para vocês, perfeito? Então, é isso aí! A segunda, ele está dizendo ali, tradução meio ruim, né? Enxerto de implante assustador, nada mais é do que uma skin que você vai ganhar ao fazer 10 missões nessa dungeon, certo? Essa missão é uma vez por semana, então você completando 10 vezes, ela vai liberar na loja do jogo para você poder comprar ela, perfeito? Essa terceira novidade aqui é uma coisa bem-vinda, legal, hein? Muita gente aí coloca uns niques meio ruim, né? Então, aqui eles colocaram um bilhete de mudança de nome Então, aqui já está auto-explicativo, né? Você vai comprar um bilhete na loja, você vai lá e muda o seu nome, compra, usa o ticket E você tem direito a colocar um outro nome Bem legal isso aí também Outra novidade muito legal também aqui, cara, que pode interessar muita gente aí Que comprou servidor, né? Não está conseguindo mais pagar, não quer perder o que ele conquistou dentro daquele servidor online lá Que ele comprou, que ele alugou, na verdade Isso aqui vai interessar muito para vocês Essa questão aqui, eles adicionaram também mais um bilhete, tá? Um bilhete de transferência para o single player Não é do single player para o online, não É do online para o single player, tá? Ele está dizendo aqui, para aqueles de vocês que estão prontos para deixar o multiplayer Seja devido a uma férias prolongada ou fechamento de um servidor não oficial Agora você pode enviar todos os seus itens importantes para o seu atual jogo single player Por favor, note que você será proibido de voltar ao servidor que você transferiu por 30 dias Então, cara, está aí, ele está dizendo É importante dizer aí, cara, lembrar que você vai poder apenas do online para o single player Depois de ter ido para o single player, você não vai poder mais voltar para o seu online Aqui, outra novidade aqui, que eles falam Fly, PvP, combate, balanço O balanço de combate PvP com dinos voadores Essa mudança aqui eu achei bem legal Eu acho que precisava mesmo ter esse balanço aí Por quê? Porque, normalmente, você via, cara Você vê, né, os players raidando Sempre com uma tapejara Com um pteranodonte, né? Praticamente, o que foi que eles fizeram? No modo de jogo PvP, todos os thames voadores receberam um debuff, tá, galera? Um debuff de velocidade Assim que começarem a causar dano O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que todo dino voador Que você for para um raid E você estiver passando por torretas Assim que esse teu dino levar dano, certo? Ele vai perder, ele vai ter um debuff de velocidade Ou seja, ele vai ficar lento, cara Ele vai ficar lento, isso é legal Antes você passava pelas torretas mesmo pegando dano Você estava com a mesma velocidade sempre Velocidade máxima sempre Agora não, você vai perder velocidade ao receber dano Isso é legal, já dá uma balanceada bem bacana aí no modo PvP Legal Outra coisa que veio de novo também, né, que eles falam Aqui são as novas estátuas Estão dizendo aqui Quatro novas estátuas podem ser encontradas na loja para decorar sua base Sua base Estas novas estátuas incluem o Rex, o Anquilosauro, o Tapejara e o Estegossauro Aqui é uma coisa bem interessante que nós vamos fazer O apito para... Está traduzido, tá? O apito para Landfly Na verdade aqui é o apito para... Serve para você dar uma ordem para o seu dino voador Eu vou fazer isso aqui na... Aqui mesmo no meu servidor para vocês terem uma noção Bora lá Vou mostrar para vocês aqui na prática Dino voador e tal Vou deixar ele aqui em uma altura alta, né Acontece muito a pessoa crachar às vezes E o dino fica aqui Pronto Nossa Tapejara está aqui, né Não tem como... Deixa eu descer Não tem como eu ter acesso Vamos dizer que o cara não tem o God Console Não dá para voar e ficou lá em cima Boa, galera A minha Tapejara está lá em cima Com a Spyglass Nós vamos aqui mirar nela Vamos procurar o nosso alvo Que é ela aqui Bora deixar certinho Vai aparecer o nome Pronto, está mirado Vamos chamar o menuzinho aqui, cara Certo? E aí nós vamos ter a opção de... É... Você pode dar as ordens normalmente com ela Agora com a Spyglass, né Nesse caso aqui Eu vou colocar ela para me seguir Então eu vou apertar aqui, olha Deixa eu mirar aqui que não estava mirado nela Tem que ser mirado certinho Pronto Aqui Segui Aí sim Agora pegou Seguindo o Jojó Agora ela vai vir Atenção Sai da frente, pronto Lá vem a Tapejara E aí Pronto E nós pegamos Cara, muito bacana Isso aqui também Antes eu não conseguia fazer isso Algumas pessoas falavam que usava, né? Mas eu sinceramente Não conseguia Então Mais uma novidade Bem-vinda aí Para o Ark Bora ver aqui outra coisa Ah Eles adicionaram aqui também Pilar de cimento Geopolímero Bem legal Esse novo pilar está disponível para todos os jogadores Nos engramas Uma vez que atinge o nível 91 Pilar de cimento Geopolímero Segue a mesma Estrição de altura De construção Que é o Geopolímero Semente Foundation, né? Perfeito Então Uma nova estrutura aí No level 91 Bora ver aqui Level 91 Bora ver em grama Bora botar aqui para baixo E Tá aqui ela Bem bacana Cara Faz na forja Perfeito Mais alguma novidade? Vamos ver Ah sim Tem uma novidade aqui ainda Olha Caixa de busca da lista de Thames Bem legal Usa essa nova caixa de pesquisa Essa aqui praticamente é isso aqui Que eu vou mostrar para vocês Olha A gente vem aqui Nosso menuzinho E a gente vem aqui em Doma Clica E agora tem aqui a parte para procurar Pelo nome Do Dino Bem bacana Esse aqui também Boa Muito bom Isso aqui também Para quem tem muito Dino É uma mão na roda, né? Boa A novidade praticamente foi essa, cara Aqui no final eles vão dizendo Estão dizendo aqui Que teve correções de bugs, né? Adicionaram melhorias para o jogo Bem legal Outra coisa bem bacana Que eles colocaram aqui Que eles estão dizendo É que agora dá para você descartar As suas estátuas e os tapetes, né? Cara, isso aqui era um saco Porque você acumula muito Principalmente quem faz muita masmorra Você acumula muito E fica todo bagunçado o seu menu Porque não dá para descartar Não dá para fazer nada Uma outra coisa bem interessante também Aqui que eles adicionaram Foi a capacidade de você mudar de assento, né? Naquelas criaturas que tem Vários tipos de assento Aqui no vídeo você pode perceber Que eles usaram o Diplodoxo, né? Com uma cela que dá para carregar Bastante player E aí tu pode mudar de assento Sem poder sair dele É bem legal também E agiliza as coisas Dentro do jogo Pô, galera Essa é a nova atualização Essas foram as diferenças que vieram Cara, muito bacana mesmo Nós vamos fazer live Jogando essa nova atualização Aí para a gente acompanhar de perto O que houve Mais ainda de mudança Perfeito? Mas basicamente Foi tudo isso que eu relatei aqui para vocês Espero que vocês tenham entendido, galera Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Eu vou ficando por aqui Falou, valeu E fui! Oi! Tchau, tchau.